TALHO UNIDOS DE MANDACARU Não sou escravo, e meu senhor, meu minha unidos É meu pavilhão, é mandacaru O quilombo da favela, é sentinela em Congonhas Emoção Não sou escravo, e meu senhor, minha unidos É meu Sebastião, é um menino de mandacaru É da cidade dos profetas, é sentinela, cidade mação E hoje mandacaru na avenida, é Congonhas de Santana O Agreste vem cantar Vem, ô, vem pra Carlos Zé Medina Nosso povo na avenida, nós irás mandado O povo de Congonhas do Agreste Nosso dia mandacaru, vem cantar E hoje mandacaru, nosso povo E agora vem o prato de feijão Nosso Bahia, e foi Canoblé Nosso índio Cariri Vem, famente Sorri, nosso povo vai cantar O Agreste vem cantar Vem, famente Ê, barrua, Ê, barrua Como o velho me mandou Preto o velho me que mandou Sim, senhora, a minha hora de verdade Que hoje é o meu senhor Ê, barrua, Ê, barrua O velho me que mandou Que o velho me que mandou Minha senhora, a minha liberdade Que não tem nenhum terror E hoje mandacaru Na cidade dos profetas Hoje minha cidade de Congonhas Satana do Agreste Hoje nosso povo Aí hoje mandacaru Vem mostrar Azul, amarelo, vem mostrar A cidade encantada E o povo vem cantar E hoje o nosso e o índio É o negro de Congonhas A cidade cantar Meu Deus, meu Deus Se eu chorar que não leva a mal O candeeiro Me leva a mandacaru Vem cantar Meu Deus, meu Deus Se eu chorar que não leva a mal O candeeiro Me leva na Carlos É Medina Não sou escravo E meu senhor Minha Unidos É meu pavilhão É a mandacaru O quilombo da favela É sentinela Em Congonhas Emoção Não sou escravo E meu senhor Minha Unidos É meu pavilhão É a mandacaru E o quilombo da favela É sentinela A cidade encantar Congonhas A cidade Vem cantar Vem pra Carlos É Medina Nosso povo Vem cantar Senhor O agreste na avenida É a cidade dos profetas E o povo avermelhado Congonhas E Santana Do agreste E hoje O nosso povo E agora Vem cantar E o índio Cariri Vem cantar Nosso povo É a cidade E o povo De feijão Eu sou mandiga Um canoblé E a cidade Vem cantar Surge na corrente Sofre Em Congonhas De Santana O agreste na avenida Em nome da favela É barrua É barrua Pelo velho que mandou Pelo velho que mandou A senhora Nossa senhora Está aí unidos de mandacaru É barrua É barrua Alô presidente Fernandota Senhora A liberdade Meu velho Sim senhor E hoje Mandacaru Nossa cidade Hoje De Congonhas Do agreste E hoje Hoje De Congonhas Hoje A cidade Vem cantar E assim Nosso povo De Congonhas E molino Na avenida E hoje Vem cantar E hoje Alô Mestre Crasagrande Meu Deus Meu Deus Toda Não leva mal Da cidade De Congonhas E hoje Mandacaru E vem cantar Meu Deus Meu Deus Se chorar Que não leva mal E hoje Mandacaru Desperta A cidade Vem cantar Não sou Escravo E meu Senhor Minha Unidos É meu pavilhão Minha Mandacaru No quilombo Da favela É sentinela Cidade Emoção Não sou Escravo E meu Senhor Minha Unidos É meu pavilhão É a mandacaru No quilombo Da favela É sentinela Minha Nossa Estica O coro Do gato